Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acerta o blog www.paulomaciel.com www.facebook.com www.paulomaciel.com www.paulomaciel.com Estamos aqui no calçadão com ele hoje, né? Geraldo Pereira, no centro de Colatina, nesta quarta-feira dia 22 de abril de 2020 primeiro dia, depois de uns 40 dias que o comércio está fechado e que nós podemos ver lojas abertas com as medidas de prevenção a maioria das pessoas nas ruas estão utilizando máscaras então é um modo diferente de viver aquilo que acontecia no Japão agora acontece aqui o pessoal usando essas máscaras nos rostos é uma grande maioria tem gente ainda muitas pessoas sem a máscara mas a grande maioria está usando então é uma forma de prevenção mas o que nota-se é que as pessoas estavam sufocadas estavam doentes em casa e num primeiro dia assim muita gente veio à rua como uma forma de livramento então a gente pode até pensar ah, muita gente não, é um represamento que aconteceu e agora abriu-se a possibilidade de estar numa mobilização quase normal então quem teve que cumprir compromisso saudar dívidas tem contas vencendo e a gente não sabe se elas serão perdoadas lógico que não serão poderão ser postergadas os pagamentos poderão ser postergados mas perdoadas não serão então as pessoas tem que pagar por isso então eu faço esse registro primeiro dia do comércio aberto 22 de abril de 2020 inclusive estou passando perto do Cine da agência do Cine vamos ver aqui se está funcionando atendimentos suspensos aqui tem agendamento pelo telefone 3721-8070 a para a Central Fácil atendimento do Cine suspenso por determinação do Governo do Estado prorrogado o prazo para entrega da declaração anual do Simples Nacional Central Fácil 3721-8070 então são algumas informações aqui do centro de Colatina para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel o blog repórterpaulomaciel.com e o facebook.com barra paulomaciel da rádio Shalom Shalom é paz em hebraico Shalom Adonai a paz de Deus a paz de Cristo Jesus a paz para todos a paz de Deus a paz de Deus Música Obrigado.